A reunião serviu para explicar aos pais sobre o funcionamento do Colégio Militar Tiradentes IV, onde foi apresentado o modelo de uniforme e informações sobre matrículas de alunos aprovados no seletivo. As matrículas dos alunos aprovados no seletivo começaram hoje, segunda-feira, a partir das 14h, irão até as 17h. E irão até sexta-feira. Caso haja alguma desistência de matrícula, aí com certeza a fundação que realizou o processo seletivo nos passou uma relação geral para aqueles alunos que não zeraram no processo e aí com certeza serão chamados por ordem de pontuação. Caxias é o quarto município a receber o Colégio Militar, que está sendo implantado na Escola Monsenhor Clóvis Vidigal. A unidade vai passar a ser chamada de Colégio Militar Tiradentes IV. Enquanto a escola passa por uma reforma, os alunos da Escola Militar Tiradentes IV vão para onde? Vai para o centro Nossa Senhora das Graças, que fica bem próximo à Casa de Saúde. Vai ter transporte para os alunos da escola, que já eram da Escola Clóvis Vidigal. A Escola Militar é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação, com apoio do Governo do Estado e Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Na reunião, pais e alunos ficaram atentos às informações repassadas. Ele está no oitavo ano e eu estou muito orgulhosa por ele ter conseguido. E é um orgulho para qualquer mãe, qualquer pai, ter um filho em uma escola e sempre em todo o Maranhão. E aí é o sonho de qualquer uma mãe, ter um filho nessa escola.